Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal América Rural. E hoje é dia de pulverização e eu vou trazer um assunto muito bacana, interessante para vocês, que é... A pulverização terceirizada, ou seja, terceirização de pulverização. Então, eu acho que vai ser um assunto muito legal, muito informativo. Também quero deixar claro, pessoal, para todos vocês que acompanham o canal, para todos vocês que realmente querem saber como é a rotina da agricultura aqui na América do Norte. Pessoal, o clima está mudando, está mudando. Hoje de manhã já amanheceu 7 graus positivos. Em poucos dias ou poucas semanas a gente vai começar a amanhecer com temperaturas negativas. Então, vocês querem saber o que a gente faz em uma fazenda durante o inverno, quando está tudo coberto de gelo e neve? Acompanhe o canal América Rural. A colheita de milho está vindo aí e vai ser no frio novamente. Então, vamos lá pulverizar que o dia é muito longo e tem muita coisa para fazer. O início do dia é sempre corrido e quando eu comecei o vídeo era cedo de manhã, então eu estava com o sol baixo durante a boa parte do tempo até agora. Agora são em torno de 10 horas da manhã, mas o sol já está mais elevado. Isso influencia muito para gravar um vídeo pessoal na qualidade do vídeo, porque se eu gravo com esse sol forte e baixo, a imagem não vai ficar muito boa não. Vai dar sombra, vai ficar tudo borrado, não vai ficar muito bom não, porque é uma câmera amadora, uma GoPro, não é uma câmera profissional. Mas é muito interessante pessoal falar sobre pulverização terceirizada, porque isso é um negócio muito forte, muito comum, inclusive até no Brasil, se não me engano, no sul do Brasil é bastante comum isso, porque o que acontece? Muitas vezes o produtor ou ele não tem condições de comprar uma máquina grande, uma máquina de alta produtividade, que vai fazer uma aplicação melhor, com mais qualidade, ou às vezes você tem condição, mas não vai ter mão de obra suficiente e tudo mais. Então, por esses e outros motivos, vale a pena contratar uma empresa terceirizada. E para a empresa, também é um negócio muito bom, porque caso você consiga pulverizar um certo volume, um certo volume de ar, você consiga ter uma clientela grande, uma clientela boa, é muito rentável. Pessoal, eu vou falar sobre esse trabalho de prestação de serviço, de prestação de pulverização, obviamente, aqui na minha região, na minha realidade e com os preços que são praticados aqui. Mas é um negócio muito interessante e que já me chamou a atenção várias vezes. E nesse vídeo eu também vou explicar por que eu ainda não comecei de trabalhar com isso. Então, deixa eu parar o pulverizador aqui, eu troquei da lavoura. Como já falei, eu coloco sempre na marcha lenta para abrir as barras, porque elas têm várias sessões, então para as últimas sessões não bater com muita força. Pessoal, existem duas empresas que fazem o serviço de pulverização aqui na cidade. Por esse motivo que eu ainda não entrei nesse negócio, porque são em torno de cinco ou seis pulverizadores que já estão trabalhando nesse ramo aqui no município. Então, para colocar mais um pulverizador, eu não sei se teria muita clientela, eu sei que teria bastante serviço para fazer, mas eu não sei se seria o suficiente para você pagar o valor de um pulverizador, que é bastante alto. Olha só, é nesse ponto aqui que você tem que ter cuidado para fazer a abertura, porque se você está acelerado, ela joga essa última parte da barra com tanta força que estoura o cabo que segura. Já vi isso acontecer várias vezes. Agora sim, já pulverizando com tudo certinho, tudo rodando... Tá, mas João, é só comprar uma máquina e sair pulverizando? Não, pessoal, você tem que ter uma empresa de pulverização que tem que estar toda legalizada e o proprietário da empresa, ou no caso, quem for fazer a pulverização, precisa passar por um treinamento, precisa ter uma carteirinha de pulverizador. Quem trabalha para a fazenda, quem pulveriza a área da fazenda, não precisa ter. Porém, o responsável pela pulverização da fazenda precisa ter essa licença, precisa ter essa carteirinha de pulverização e esse responsável não pode estar a uma distância, se não me engano, 40 minutos ou 40 milhas, é algo assim, mas existe uma distância que essa pessoa responsável deve estar do pulverizador. Caso aconteça alguma coisa, ou a pessoa que está trabalhando, operando a máquina tem alguma dúvida, então, a pessoa precisa ter esse recurso responsável, a pessoa capacitada, a pessoa que tem a carteirinha tem que estar perto do pulverizador, caso não for ele que esteja pulverizando. Então, é muito interessante. No momento que você faz pulverização comercial, você precisa ter toda essa papelada, você precisa ter essa carteirinha e tudo mais, e você tem que estar com ela no pulverizador. Caso bata uma fiscalização, tem que ser a pessoa capacitada e habilitada para trabalhar no pulverizador. Tá, João, já falou, beleza. Tem vários processos legais para você abrir uma empresa de pulverização, e a gente entendeu. Bem isso aí. Tem vários processos que precisam ser passados, e você tem que passar por todos eles. Quanto ganha, João? Eu sei que vocês querem saber quanto ganha. Muito interessante. 7 dólares por acre é o que as empresas cobram aqui na cidade. Então, o fazendeiro paga 7 dólares por acre, e a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo quantos dólares por hectare é. Eu não vou colocar em reais, pessoal, porque isso vai mudar conforme quando você estiver assistindo. Se você estiver assistindo daqui a um, dois anos, o valor vai ser outro. Mas o valor em dólares por acre provavelmente vai ser o mesmo. Então, é muito interessante lembrar isso aí. Porém, nesses 7 dólares por acre, não está incluso o químico. Então, esse é só o serviço da máquina. Por isso que eu digo que é muito, mas muito rentável você fazer essa prestação de serviço aqui. Então, caso você esteja fazendo a pulverização em uma área boa, a dessecação, que é utilizado a quantidade de 5 galões por acre, você consegue fazer uma área de 700 hectares por dia, ou às vezes você consegue fazer 780, ou até 800 hectares por dia. E é possível fazer caso você tenha uma pessoa fornecendo água para você, ou no caso, se você tem uma pessoa te dando assistência, suporte, ou 600 hectares, tanto faz. Mas se a gente fizer a conta de 700 hectares no dia, são 4.900 dólares por dia. Obviamente que você vai ter que tirar o teu salário, você vai ter que tirar uma parte de combustível e manutenção. Porém, pessoal, a manutenção e o combustível não vão chegar a 900 dólares por dia. Então, é um negócio extremamente rentável. É por isso que uma empresa grande aqui da cidade tem 5 máquinas pulverizando e a outra tem 2. Uma é cooperativa. Na verdade, as 2 são 2 tipos diferentes de cooperativismo, mas são 2 cooperativas. Então, por esse motivo que eu ainda não coloquei, eu ainda não tentei começar com esse negócio. Porque já tem empresas que fazem isso na cidade. E praticamente todos os fazendeiros aqui, eles possuem pulverizadores de grande porte com 120 pés de bara. Porém, o maior problema deles não é o pulverizador. O pulverizador eles têm. Mas o pulverizador sem ter alguém que dirige, alguém que trabalha com essa máquina, alguém que opera, ele não vale nada. E aqui as pessoas têm dificuldade em acesso à mão de obra. Então, esse é um negócio extremamente rentável, que eu já me imaginei que se algum dia alguma das empresas fossem parar de prestar esse serviço aqui na cidade, eu talvez ia olhar e estudar um pouco mais esse caso. Mas enquanto tiver outros prestadores de serviço, não vale a pena. Outro serviço que vale muito a pena, eu posso também comentar em um vídeo futuro, é sobre fazer a fertilização. Ou seja, utilizar o esparramador de fertilizante sólido que a gente tem, que é aquele amarelo do grupo Ako. É um Rogator. Tem barras também. Máquina bonita demais. Bem joia. Muito boa de trabalhar. Esse serviço também elevaria de 4 a 8, 9 dólares por acre, depende do serviço que você vai prestar, se vai ter algum outro extra junto ou não. Então, é muito interessante isso aí. Às vezes, entre o início e o final do vídeo, o pessoal tem várias horas de acontecimento. Acabou a bateria no microfone, tive que voltar para a fazenda, reabastecer o pulverizador, ganhei uma cajona para vir buscar minha caminhoneta que estava na lavoura, levei de volta para a fazenda, levei o caminhão de volta para a fazenda. Infelizmente, não tem como filmar tudo, porque senão o vídeo sairia muito longo e eu também, eu acabo investindo bastante tempo para fazer a filmagem. Então, esses segundinhos que às vezes eu perco para fazer a filmagem, eu consigo ter bastante coisa rodando. Outro fator, pessoal, muito interessante sobre trabalhar, fazer prestação de serviço, é que hoje em dia as máquinas estão com preço bem elevado e você precisa ter máquinas de alta produtividade. Então, a gente recebeu na semana passada a cotação de um pulverizador da 4440 da Case, esse aqui é um 4430, esse aqui é uma versão mais antiga. Pela fazenda, a gente estava aguardando ver se a Case ia lançar o 4450 ou não, se viria a série 50 de pulverizadores. Porque a gente não gostaria de comprar um pulverizador agora, em algumas semanas a partir de agora vinha o lançamento do modelo novo. Mas, resumindo toda essa história, essa máquina veio cotada na faixa de meio milhão de dólares, obviamente que pode variar um pouco para baixo ou para cima, dependendo da customização que você vai pegar, dependendo do tipo de cabine, dos opcionais, opcionais de pulverização, qual sistema que você vai pegar. Obviamente que se a gente pegasse um pulverizador Case, acredito que nós iríamos pegar com o AM Command, que é o mesmo que a gente tem nesse aqui, com pulverização pulsada e tudo mais, que é um ótimo, um excelente de um sistema, a gente gosta bastante desse aqui, ele nos atende muito bem. Mas, então isso seria um valor muito alto. E para valer a pena você fazer prestação de serviço, você teria que pulverizar algo em torno de 50 mil acres, pessoal, por ano. Para valer a pena, 50 mil acres a 7 dólares, esses 350 mil você paga o pulverizador em dois anos, porém, no terceiro ano já vai estar praticamente na hora de trocar ele, porque ele vai estar com muitas horas, muito chão batido, e então tem que valer a pena mesmo, porque se você for comprar uma máquina, e ela for passar mais tempo parada, se ela mal é mal pagar a prestação dela, não vale a pena, porque o salário de um funcionário aqui é extremamente alto, então tudo isso aí. Por esses motivos, eu ainda não botei meu pé nessa água fria, eu ainda não testei para ver se pode dar certo ou não, mas eu nunca descarto as possibilidades. No futuro pode ser que apareça algo assim, então é sempre uma possibilidade de fazer investimentos e gerar uma renda, dá para gerar uma renda muito boa, porém você tem que investir bastante, é investimento alto, e não é só o pulverizador, você tem que comprar caminhão, comprar o tanque para botar no caminhão, todo o sistema de fazer dosagem, mas é bem interessante, é bem legal o pessoal de ver quanto dinheiro as empresas giram. Você já imaginaram a empresa com 5 pulverizadores, cada um pulverizando 50 mil acres por ano? Então faz 350 mil dólares vezes 5, olha só quanto não invulta, movimenta muito dinheiro, e mesmo que a empresa fala que eles não ganham dinheiro pulverizando, e sim vendendo químico, eles ganham muito, mas muito dinheiro pulverizando, e provavelmente até mais do que vendendo químico, mas é algo diferente pessoal, a terceirização é algo muito comum aqui nos Estados Unidos, é algo muito antigo, vou ter que passar por uma vala aqui, presta atenção lá na barra, sobe a barra, o pulverizador vai baixar, agora já pode ir baixando a barra, e agora ele volta para o pulverizar, perfeito. Pessoal, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, os comentários pessoal são extremamente importantes, são tão importantes quanto o like, porque além de ajudar a fazer o canal a crescer, também me ajuda a saber o que vocês querem saber sobre a agricultura americana, sobre os Estados Unidos da América, ou sobre a minha vida profissional aqui nos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo do canal América Rural, muito obrigado por quem me segue aqui no YouTube, nas redes sociais, nem no Instagram, onde eu estou postando material muito bacana o tempo todo, vale a pena me seguir, fica a dica, e eu vejo vocês na próxima, porque eu tenho um compromisso com vocês, então não vamos falhar, valeu pessoal, até a próxima! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri